Fala galera, nós é mais um Play Jogo Bear aqui no YouTube, começando com a curiosidade de aplicativos Estamos aqui fazendo um vídeo pra vocês aqui, vamos deixar esses vídeos, vamos lá Começando aqui, o vídeo que começaram hoje em baixo E vamos, quem comentaram, nos comentários do Jogo Bear, estamos quase batendo mil inscritos Isso é muito bom, muito bom mesmo Isso é incentivo, eu trai mais vídeos pra vocês aqui no canal, que é muito, que tá crescendo rápido, tá crescendo muito rápido Isso é bom, eu vou parar o vídeo aqui, quando começar o Trago Brasso de novo Já voltando galera, comentar aqui, o vídeo, vamos ver se esse jogo é bom mesmo Ok, 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 aí O que que tu quer mulherzinha? Eu sou Nicole, achei que você já estava Ai, anda O garçom colocou todos os pedidos na mão, a lança dos pedidos Esse pedido Um pouquinho massa, um pouquinho rochedo, um pouquinho massa Um pouco massa, por enquanto é um pouquinho massa Yes, bônus, eu quero Quero o ouro que vai valer um pouquinho Isso, gordinha, 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 comer muito ali, vixe Não é pra estourar a comida toda não, viu, meu irmão Tem que deixar pra pegar tudo ali, guardinho, viu O que a madame vai querer aí, a madame, olha Pega lá, se dera Se acalma, vou pegar, vou pegar, se acalma Outra sopa, eu só bebe sopa Preciso de extra, vai, extra, eu uso extra aí, usa Com... creme Creme, creme, vou comprar Tá aí Pronto, cola que tá Mesa quente Vamos lá, mais O que é o cozinho Aí o cara se bate aí pra comprar o ancor Seu povo só bebe sopa Come rápido, come rápido Bora, valeu Vamos lá, bora O que que tem aqui pra nós Mesa Botou a mesa, compra a mesa mais aí Aí tá perfeito Pia, perfeito Vixe, Marinho, negócio agora Ah, meu filho Se acelera, se acelera o andado aí Vá lá, pelo amor de Deus Aí Ai, nossa Vai, vem, vem Mafaela, olha, minha senhora Só pra ir, pelo amor de Deus Isso, entrega, só pra ir E aí Não, eu só aqui curtir mais rápido que tu, filho de 6,7 por favor, aguarda até o próximo vídeo chegar beleza então, galera esse jogo é só continuar tipo assim, subir em nível então, galera, foi o vídeo do jogo pop, pop, se like aí, se inscreve no canal vamos chegar a mil inscritos e nos alertar o 2.500 é a meta agora e falou